Mulherada de luta, mulherada guerreira e mulherada que lutou, Sidan, para que você estivesse aí. Estivesse lá nos representando, depois de tanto ódio que nós tivemos. Bom, eu sou uma mulher de 1,60m, estou com um blazer rosa com branco, o cabelo preso para trás, eu sou morena e eu acho que é isso. E as pessoas quando me veem falam, mas você é desse tamanzinho? Não, Sidan, a gente lutou muito para que você estivesse, junto com o presidente Lula, construindo políticas públicas para a gente enfrentar todos esses problemas que a gente enfrentava todos os dias e que a gente enfrenta todos os dias. Nós aqui sabemos as nossas dores, sabemos tudo o que a gente enfrenta para estar aqui e nós sabemos o quanto muitas vezes o nosso Estado é hostil e preconceituoso com nós mulheres. É preconceituoso com as mulheres e sabe que a gente, e diz a todo momento que a gente não pode estar nesses lugares. E eu queria dizer, Sidan, que aqui essa plenária está cheia num dia de semana para a gente falar para você que você não está só, que a gente está junto com você para a gente reverter todos os altos índices de violência contra a mulher, a gente está junto com você para que a gente consiga mais do que reverter todos esses índices, para que a gente consiga provar todos os dias para a sociedade brasileira e para a sociedade sumatogrossense que nós podemos e estaremos em qualquer lugar. Que diante de todos os esforços do último governo para nos colocar dentro das nossas casas, para voltar com que nós nos tornassem as mulheres pacíficas, que não se levantassem e não resistiam, a gente se levantou e resistiu. E é por isso que eu tenho certeza que daqui a quatro anos a gente vai estar aqui nessa casa fazendo uma audiência pública de prestação de contas do trabalho do governo federal em conjunto com a Assembleia Legislativa, Pedro. E nós vamos ver que as mulheres conseguiram a igualdade salarial, que a gente conseguiu emancipar e garantir que todas as mulheres possam estar ocupando espaço de poder. E eu tenho certeza que essa luta vai ser uma luta difícil, mas eu tenho certeza que vai ser uma luta bonita, porque cada uma aqui vai marchar ao seu lado, por todo o país, por todo o Estado, por todos os lugares do Mato Grosso do Sul, para que a gente consiga estar juntos com vocês. Muito obrigada. Vamos embora para a luta, que a gente precisa continuar lutando todos os dias, porque mesmo a gente tendo um governo nosso que quer avançar com o direito das mulheres, toda semana, infelizmente, a gente tem que lidar com uma bancada do partido do ex-presidente Bolsonaro, que não cansa em ameaçar todas as MSPs que os governos mandam para garantir nossa liberdade, que não cansa de ameaçar todos os direitos que a gente conseguiu para garantir a cota das mulheres na política. E é por isso que a gente sabe que para o Ministério dar certo, para o mandato dar certo, para o nosso governo estar certo, a gente precisa de cada uma de vocês, na base, batendo, de porta em porta, conversando com pessoa para pessoa, para dizer que esse governo não é do presidente Lula, não. Esse governo é das mulheres, esse governo é da igualdade, esse governo é da justiça social, e juntas a gente vai fazer um Brasil diferente. Muito obrigada.